Mudei de endereço de casa de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha, mas tu Culpada é o coração que quer amar você Mas toda vez que eu passo ela tá na janela E quando olhou pra ela não dá pra me recar E todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração me entrega no primeiro olhar Mudei de endereço de casa de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha, mas tu Culpada é o coração que quer amar você Se passa em uma praça encontro uma flor Me lembra o nosso amor e o perfume da água Toda mulher que eu vejo me lembra você Seu rosto na TV de uma atriz de novela Mudei de endereço de casa de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Culpada é o coração que não quer esquecer Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Ei, tá meu raqueiro Dio do milho aqui da Bracos, meu irmão A forte abraça, aca a pouco será Alô, Lilia, joão de vacas Legenda por Sônia Ruberti